Olá! Muitas vezes a gente gosta de uma música simplesmente pela melodia. Nós nos importamos muito com a letra. E isso causa situações, às vezes, até certo ponto, constrangedoras. O exemplo disso é a música Take a Walk on the Wild Side, de Lurid. Essa música fala do submundo do sexo de Nova York, dos anos 60, 70. Eu já vi pessoas extremamente conservadoras cantarolando a música sem sequer se abcber sobre o que a música retratava. E a mesma situação ocorre com Sunday Bloody Sunday, do U2. É um dos maiores hits da banda. Todo mundo, praticamente todo mundo conhece a música. Mas se você perguntar para as pessoas o que a música retrata, poucas saberão. E essa é a razão desse vídeo. A música trata de um massacre ocorrido no início dos anos 70, protagonizado por nada mais nada menos do que o exército inglês, que é um exército muito respeitado. E é a história desta música que esse vídeo vai retratar. Vamos lá! Para entendermos bem Sunday Bloody Sunday, devemos voltar à Irlanda do início do século XX. Até 1922, a Irlanda fazia parte do Reino Unido. Com a Guerra da Independência e o Tratado Anglo-Irlandês, esse país acabou sendo dividido em dois. Em sua maior parte, formou a Irlanda, ou Iri, separada do Reino Unido. A outra parte, situada no norte da ilha, passou a ser a Irlanda do Norte, permanecendo como parte do Reino Unido. Esta divisão nunca foi aceita pelos católicos que moravam na parte norte da ilha. Eles passaram a defender a unificação com o Iri, que abraçava a religião católica. Do outro lado, havia os protestantes que queriam permanecer como parte integrante do Reino Unido. Nesse contexto tenso, surgem grupos terroristas. O IRA, católico, que defendia a unificação da Irlanda, e outros grupos unionistas, como a Associação de Defesa do Ulster, UDA, a Força Voluntária do Ulster, UVF, e o Regime de Defesa do Ulster, UDR, que defendiam a permanência da Irlanda do Norte, no Reino Unido. Todos esses grupos usavam da violência. Só que o governo britânico fazia vista grossa à ação dos grupos protestantes e, de acordo com muitos historiadores, chegava mesmo a ajudá-los em ações ilegais. O caso mais escabroso desse conluio teria sido o atentado à banda irlandesa Miami Chow Band, onde há fortes evidências de uma ação conjunta do Exército Inglês, da UFV, e do UDR. O conflito na Irlanda do Norte levou à morte de mais de 3.600 pessoas. Em 30 de janeiro de 1972, um domingo, uma passeata em Derry, na Irlanda do Norte, contra a truculência do Exército Britânico, que prendia as pessoas sem julgamento, apenas sob o pretexto de serem terroristas, acabou em chacina. Soldados dispararam contra manifestantes católicos, matando 14 e deixando 26 feridos. Das 14 vítimas mortas, 6 eram menores de idade. Todas as vítimas estavam desarmadas e 5 delas foram alvejadas pelas costas. O incidente terminou por fortalecer ainda mais o exército republicano irlandês, Ira, e aumentou o ressentimento dos católicos com o Reino Unido. Em memória àquele dia, Paul McCartney compôs a canção Give Ireland Back to the Irish. Realizada no rescaldo dos acontecimentos, sob a direção do juiz White Geary, a primeira investigação acabou culpando as vítimas pelo massacre. Grande parte de soldados britânicos e autoridades foram absolvidos. Essa investigação nunca foi levada a sério pelos irlandeses e acabou gerando ainda mais revolta. Em 1998, começou a nova investigação, o inquérito Saville, presidido pelo Lord Saville. Neste caso, foi apresentado um relatório em 2010 que demonstrou que os soldados e autoridades do Reino Unido procederam de forma errada, acarretando na apresentação de desculpas às famílias das vítimas por parte do primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. Glory Sunday figura entre os mais importantes conflitos da Irlanda do Norte, principalmente devido à truculência do exército inglês. Foi esse massacre que, servindo inspiração para o grupo U2, compor a música Sunday, Glory Sunday. Em 28 de julho de 2005, o Ira anuncia o fim da luta armada e entrega as armas. O Ira e grupos unionistas chegaram a um acordo de paz em 1998. O conflito, entretanto, ainda não acabou. No dia 7 de março de 2009, por exemplo, dois soldados britânicos foram mortos e outras quatro pessoas ficaram feridas em um ataque contra um quartel no condado de Amtrim, ao norte de Belfast. O Ira real, com a dissidência do Ira, assumiu a autoria do atentado. Além do Ira real, outros grupos ainda permanecem em atividade, como o Ira Continuidade e o Exército de Libertação Nacional irlandês. Na música Sunday, Glory Sunday, Bono questiona How long, mas we sing the song. Parece, infelizmente, que ainda não temos resposta para esta música. YEN